Falando de agressão às mulheres, os casos de feminicídio cresceram 11% no Brasil só no ano passado. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Pois é, e esses números, eles escondem histórias impressionantes. São mulheres de todas as idades e classes sociais mortas por quem não aceita o fim do relacionamento. Um trauma que se estende aos filhos e muda para sempre a vida de toda a família. No rosto, as marcas de um dia que Silvana tenta esquecer. Ele me viu entrando na minha casa, pulou o portão e já foi me agredindo. Em setembro do ano passado, ela levou 17 facadas no rosto pelo ex-companheiro. E hoje, tem dificuldade para se olhar no espelho. Ela entendeu que esse tipo de crime independe de faixa etária ou classe social. Qualquer mulher pode ser vítima de um relacionamento abusivo que leve a agressões e, por fim, até a morte. Eu desfacei como morta. Enquanto isso, a minha filha pediu socorro e ao ponto de desmaiar. E esse está longe de ser um relato isolado. Nesta terça-feira, um homem atirou na esposa e a jogou de um carro em movimento, em Fortaleza. A mulher foi socorrida, mas teve morte cerebral. Em Valinhos, no interior de São Paulo, um homem tentou matar a esposa depois de encontrá-la conversando com um outro homem, que supostamente seria amante dela. A mulher conseguiu escapar. No Rio de Janeiro, Vitória Nascimento Silva, de 20 anos, foi morta a golpes de faca pelo companheiro durante uma discussão. Carlos Aloísio Júnior se entregou à polícia e confessou o assassinato. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, desde 2015, mais de 3.600 casos de feminicídio foram registrados no país. 65% das mortes aconteceram em casa. E quase 90% dos autores eram companheiros ou ex-companheiros das vítimas. O feminicídio não é um crime passional que acontece do dia para a noite. É uma escalada de violência na vida dessa mulher. Casos em que tem dependência química por parte do agressor. Se o agressor tem uma arma de fogo dentro de casa ou faz o acesso a armas de fogo, isso configura o maior grau de risco dessa mulher. Instabilidade no mercado de trabalho. Então, se ele não consegue parar em nenhum emprego, vive desempregado. Então, são fatores que a gente configura, a gente classifica como situações em que essa mulher pode estar mais vulnerável. Em São Paulo, os 154 feminicídios registrados de janeiro a novembro de 2019 já superam os casos de todo o ano de 2018. No Rio de Janeiro, no ano passado, quase 17 mil homens foram indiciados por algum tipo de violência doméstica. Uma média de mais de 1.300 por mês. Na tentativa de ajudar mulheres que sofrem com violência, a dermatologista Carla Góes criou um projeto onde as vítimas recebem atendimento estético. Uma delas é a Silvana. No momento que você reconstrói a face dessa mulher, você está reconstruindo também a alma dela, a autoestima, a confiança. E devolvendo a ela a possibilidade de ela voltar à sociedade fortalecida, para aí sim, ela lutar pelos seus direitos. Para mudar as estatísticas, a educação é o melhor caminho. Então, tem todo um arcabouço legal que vai sendo criado para garantir a punição desses agressores. Agora, leis penais não mudam comportamentos. A gente não pode achar que um crime que tem raízes culturais, ele vai ser alterado só porque tem uma lei para puni-lo. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, a entrevista completa com a diretora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública está no portal r7.com.